Olá filhinho, olá orelhinha, tudo bem com vocês? Filhinho, eu lembro que uma vez eu estava ruim da vista, da visão procurei um profissional médico e ele passou pra mim um tratamento de um ano usando o mesmo coleiro só que um dia filhinho, o coleiro acabou e eu também não tinha dinheiro filhinho aí eu olhei na mesa e vi um frasco de pimenta como esse aqui aí eu me ajoelhei e fiz uma oração filhinho e daí eu taquei pimenta de um zóio filhinho, eu fiquei bom eu fiquei de um jeito que colocava a linha no buraco da agulha de zóio vendado e com a lâmpada apagada filhinho é, milagres existem e lembrando a todos vocês que me chamam de mentiroso na internet o processo está chegando segure na caixa dos peitos é, ta aqui o meu coleiro filhinho, ó